Alô pessoal, eu fui desafiado pelo Gilberto do Morro do Salgueiro, que faz um trabalho fantástico com a reciclagem lá na comunidade dele, com uma campanha desenvolvida pela rede Favela Sustentável, que é hashtag Apoie um Catador. E eu quero mostrar o meu lixo nessa campanha, hashtag Mostre seu lixo, quero mostrar o meu lixo, o que eu faço com o meu lixo, e eu topei esse desafio e vou mostrar pra você agora. Vamos lá? Aqui na nossa casa nós separamos em três segmentos, o lixo seco, o lixo orgânico e o rejeito, aquele que não serve pra nada. No orgânico a gente joga todo tipo de comida, resto de comida, e a gente faz esse tipo de beneficiamento até virar o adubo e a gente aproveitar no nosso jardim, aqui na nossa casa. E aqui no nosso lixo seco, a gente tem todo o cuidado, principalmente nesse momento de pandemia, de tratar direitinho, porque da mesma forma que eu gosto de que as pessoas me respeitem, eu também gosto, eu tenho que respeitar as pessoas também, e principalmente os catadores que fazem um trabalho fantástico. Então aqui, ó, todo o meu lixo é separado, limpinho, pra que eu possa entregar de forma decente para os catadores. E aí, olha, eu pego, depois de cheio, tá aqui todo o meu lixo separado, limpo, higienizado, preparo eles. E aí, pessoal, acaba a minha responsabilidade aqui? Não, não acaba. Sabe o que eu faço com esse material aqui, pessoal? Eu ainda tenho a responsabilidade, se eu deixar na porta, pode passar um catador, mas eu não quero nem correr o risco de passar um caminhão e levar esse material que tem um valor agregado, e que eu sei que beneficie o catador. Sabe o que eu faço com isso? Eu mando lá pra cooperativa, olha só, pessoal. Mas antes eu quero fazer o mesmo desafio. Quero desafiar na campanha Hashtag Mostre Seu Lixo, o meu amigo Luiz Porto, da Plastic Bank lá de São Paulo, o meu companheiro da cadeia produtiva da Reciclagem que luta pelo nosso setor, o deputado Carlos Gomes, lá do Rio Grande do Sul, e também o meu amigo Anderson, lá do Recreio. O que vocês fazem com o seu lixo? O meu? Sabe o que eu faço? Vai, ó, direto pra cooperativa, e aí vocês vão ver o que é que se transforma. Obrigado por você separar seu material. Agora aqui nós vamos separar por tipos para produzir novas embalagens.